Nota Games de volta, e galera dessa vez mais um vídeo de PES 2019, dessa vez um tutorial aí pra vocês Mostrando como fazer o Knuckle Shot, é um chute muito furioso aí que alguns jogadores fazem, posso dizer que é a grande maioria E antes de começar esse vídeo também, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal do meu grande amigo aqui Que se chama No Ataque, mano, o canal dele é sensacional, é um canal de futebol Ele traz novidades, curiosidades, notícias de qualquer time, ele não tem clubismo nenhum Mostra histórias, fatos curiosos, tudo relacionado a futebol Então se inscrevam no canal dele aqui, porque se chegar a mil inscritos no canal dele, ele vai sortear a bola oficial do Brasileirão Então mano, se inscreve aí e não perde por esperar, beleza? Então bora pro vídeo, bora pra vinheta Então gurizada, como funciona esse Knuckle Shot? Antes de começar aqui a mostrar os botões pra apertar Vocês tem que fazer basicamente o seguinte, vocês vão pegar o jogador que vocês querem, né? Bater Normalmente funciona mais com os que chutam melhor, né? Então vocês olhem a habilidade do jogador Pra ver qual é o que chuta melhor do seu time e você pode treinar com eles, beleza? Então vou tentar aqui com o Igor aí, como é que funciona Vocês vão correr, né? Andar em direção ao gol Tem que estar correndo que ele dá aí que ele dá com mais potência Vocês vão estar correndo em direção ao gol E quando pegar a bola, mano Quando for chutar Vocês apertem Bota força no chute, né? O padrão Ali até o laranja, né? Um pouquinho depois do verde Da barrinha E depois que vocês Derem o chute, apertar o quadrado uma vez Vocês vão ter que apertar novamente o quadrado Quando ele for encostar na bola De fato Que vocês vão ver a curva que a bola faz Vou mostrar agora aqui na prática pra vocês E aí Foi o gol que eu fiz com o Igor aí Vocês podem ver o jeito que ele chutou, mano Normalmente uns chutes como esse O goleiro aceita, tá? Que é... Basicamente vocês vão ter que... Olha, vou tentar mostrar o que eu fiz Fui correndo Fui correndo ali E apertei o quadrado E depois apertei de novo, mano Não tem ruim Não tem ruim A bola vai com efeito, velho Vai com efeito E o goleirão é difícil segurar É difícil Olha ali Como é que foi a bola Ó Viram que ela deu uma... Não sei se vocês conseguiram perceber Ela tava indo numa direção E ela deu uma entortadinha pra direita ali, ó E ela manda o goleiro Mas com esse segundo quadrado A bola acabou Dando uma curvadinha ali pra direita E entrando Vou tentar fazer novamente pra vocês verem Às vezes funciona também De mais longe Mas vocês tem que treinar, né? Como qualquer outro estilo de chute, né? Então, o miguaín Aí, ó Entrando na área Bateu duas vezes Quadrado Quadrado E foi, né? Gurizada Daquele jeito Duas vezes o quadrado Bem maroto, mano Ali, ó Ali, ó Olha, ó Recuperei a bola Segurei o quadrado uma vez E apertei outra Mano, normalmente é gol, tá ligado? Aperta uma vez Enche a barrinha E quando o jogador for Olha, ó Quando ele fizer isso aqui com a perna, ó Quando ele for Quando ele fizer a posição de chute assim, ó Eu já aperto de novo o quadrado Apertou ele de novo E ele vai fazer aquele chute Com efeito Cara, normalmente o goleiro não defende Ou ele não vai nem na bola Não consegue chegar Ou então ele encosta E toca pra dentro Ele vai muito forte E aí, mais um golaço, mano Desse jeito eu vou encerrando o vídeo Um golaço de De bala, mano De de bala Vou mostrar pra vocês Cara, peguei a bola ali Peguei a bola com o de bala Apertei o quadrado Segurei no laranja Apertei depois o quadrado Novamente Pra ele Estufar a rede Daquele efeito, mano Então, aqui na teoria Aqui, ó Segurei o quadrado Aqui, beleza? Pra chutar Aqui eu já tinha segurado o quadrado No que eu segurei o quadrado aqui Vai ter enchido a barrinha laranja Depois aperto de novo o quadrado Quando ele for Basicamente chutar Quando ele fizer isso aqui, ó Aperta de novo o quadrado Que ele vai travar E vai fazer Esse chutaço de efeito, mano Que isso? Olha lá A bola foi fazendo curva E entrou Lá Um golaço Beleza, gurizada? Então O vídeo vai ficando Por aqui, gurizada Espero que vocês tenham gostado Então se gostaram do vídeo Gostaram da dica Deixa o like Vamos tentar bater 250 likes Nesse vídeo Ou então 500, né, mano? Primeira metinha aí De 250 Se não bater Se a gente bater Vamos pra 500 likes Beleza? Se inscreve no canal aí E também se inscreve no canal Lá do meu amigo Que se chama No Ataque Se bater mil inscritos lá Ele vai fazer o sorteio Da bola do Brasileirão Então é isso, gurizada Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Que show you how Se bater mil inscritos lá